Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar o seu 270 backside savana Antes de você pensar em mandar essa manobra, vou deixar no cardzinho aqui em cima O vídeo de dica de manobra de backside savana e savana de front É muito importante que você saiba algumas delas Mas claro que isso é uma dica que eu estou te dando Eu conheço muitas pessoas que sabem o 270 back savana e não mandam nem savana de front e nem back savana Mas se você souber, como eu falei, é bem melhor O 270 back savana, back savana é assim, certo? O 270 back savana você vai não girar cego, mas sim por fora Você vai girar aqui e vai pôr o pé Como que você vai ter que fazer para imaginar essa manobra? Encaixar várias vezes para se acostumar Aí você fala, pô Zamba, mas aí isso daí fica fácil eu imaginar Se eu vou ficar só encaixando eu vou acabar imaginando Mas você tem que pensar e imaginar sempre a maior força nesse pé de trás de backslide Esse pé de trás de backslide, olha só Pula Esse pé de trás de backslide, ele é o seu apoio, olha Ele é o seu pé de apoio Depois que você pular, você vai pôr ele, vai vir esse Você então vai ter isso na sua cabeça Você vai pensar sempre mais nesse pé de trás E aí você vai começar a tentar encaixar mais várias vezes o seu 270 Sempre pensando no pé de trás E vocês viram que eu encaixei e ele foi girando Você vai ter que aprender a travar o giro Então duas coisas que você tem que pensar No seu pé de trás Pulou no seu pé de trás E como tem giro demais Você vai ter que aprender a jogar menos giro Para você encaixar o seu 270 savana e ficar travadinho Não encaixar e já girar o corpo e sair Você tem que encaixar e praticamente voltar de fake, olha Assim, travar o giro Quanto mais você vir e dar o 180 e travar Não passar o giro, melhor Então você pensa em duas coisas E vai ficar encaixando várias vezes Pé de trás e travar o giro Ó, vou encaixar mais uma vez para vocês Pensando no pé de trás E em travar o giro Só dar o 180, não deixar que passe do 180 Vamos lá E aí, vocês viram, eu encaixei Pensando mais nesse pé de trás E... E travando o giro E lembrando que a postura do savana É a mesma do front e do back savana Cara, joelhos flexionados Um joelho mais distante que o outro Se você fizer isso, cara Você não precisa nem abaixar teu peito Para querer ficar estilosão Só que, ó, você pode ficar até reto aqui em cima Mais joelho flexionado um distante do outro E é isso Você vai praticar várias vezes o encaixe Várias Você vai ver que ele vai começar a deslizar E você vai entender o deslizar Então você já sabe que As maiores dicas são Se apoiar mais no pé de trás E... Travar o giro E a postura Joelho flexionado um distante do outro Aí, ó Vai um pouco mais rápido E tenta deslizar um pouquinho Pode pegar tipo assim, ó Do meio do caixote, olha Ó Vocês viram que eu encaixei E passei o giro Então, não significa que você errou Significa que você deu o seu 270 back savana E saiu de frente Mas, a maior dica É você conseguir travar esse giro Para você conseguir levar o caixote inteiro Porque se você pega do começo Você já sai na metade Porque você já está acompanhando o giro E é isso Junte todas essas dicas E a sua força de vontade E mande ou melhore O seu 270 back savana Recapitulando Travar o giro Joelho flexionado um distante do outro E quando pular Pensar mais nesse pé de trás Do de backslide Beleza? Então, vou mandar um 270 Back savana para vocês aqui Vou tentar Travar o giro A minha dificuldade É sempre conseguir travar o giro Que é muito bom Vamos lá Aí, ó Vocês viram? Faltou Opa Vocês viram? Faltou um pouquinho Por que? Eu não travei o giro Eu estou dando o 180 E estou acompanhando Por isso Travar o giro Ah, de novo De novo Olha só Vocês Vão falhar Vão errar várias vezes É só seguir Vou seguir aqui Vou fazer uma Com o giro travadinho Eu posso sair de frente Mas que vá até o final Com o giro travado Beleza? Vamos lá Oh Vocês viram que eu errei E esse pé de backslide ficou Para vocês entenderem Que eu apoio mais nesse pé Ele é o pé de segurança Ó, já foram Três vezes Agora eu acerto Ah Aí, melhor Eu fui até o final Saí de frente Mas fui até o final Eu preciso eu mesmo Melhorar isso Consegui Travar mais o giro E é isso Eu espero que vocês Estejam gostando dos vídeos Aqui do canal Da mesma forma Com o que eu gosto De fazer para vocês Gostou? Curta Compartilha para os amigos Vamos expandir Mais e mais A cultura do Patins Street E não deixe de acessar GoRoller.com.br Vocês viram no último vlog Que eu estou trabalhando Na GoRoller Então se você precisar De alguma coisa Chama a gente No Whatsapp E nas nossas redes sociais Beleza É isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal E até o próximo vídeo do canal